Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo que fala sobre autoridade e que relação a autoridade tem, qual é a relação entre a Bíblia e a questão da autoridade. Primeiro nós precisamos entender que a autoridade é o princípio fundamental quando estamos estudando um dos princípios elementares do estudo da Palavra de Deus, da Teologia, da Bíblia Sagrada. Então, presume-se que todos os que atuam dentro desse conceito mais amplo da teologia cristã reconhecem a autoridade de Deus nas Escrituras como norma suprema, obviamente, para a verdade. No entanto, a maneira como a autoridade de Deus é entendida e expressa varia, obviamente, consideravelmente no meio cristão. Em primeiro lugar, a autoridade dentro do liberalismo, ou seja, dentro do liberalismo, a subjetividade é a principal característica desse movimento chamado liberalismo, embora o enfoque dessa subjetividade varie de uma pessoa para outra. Por isso, alguém pode dizer assim, por exemplo, a Palavra de Deus inclui qualquer ato de Deus pelo qual a comunicação ocorre entre Deus e o homem. Essa comunicação é feita por meio da razão, dizem eles, dos sentimentos ou então da consciência humana. Ou seja, quando nós estamos falando de razão, o que nós estamos tentando falar sobre isso? Primeiro, a razão sempre ocupou espaço predominante no pensamento liberal, que é essa forma de pensamento com relação à questão da autoridade de Deus. Obviamente, é na esfera da razão, ou seja, da mente, que os conceitos são formados e nela estão as bases da comunicação interpessoal. A razão, então, para eles é um canal necessário para dar e receber a verdade. E o evangélico reconhece isso. Mas o liberalismo, que é uma corrente muito perigosa dentro da teologia, esse liberalismo recentemente estabeleceu a razão humana como único e supremo juiz da verdade, e muitas vezes como o criador da própria verdade. Então, a razão tornou-se autônoma dentro desse movimento, não estando sujeita a uma autoridade maior ou exterior, como por exemplo Deus, mas também é severamente limitada por sua finitude e falibilidade. Qual é o lugar dos sentimentos dentro do liberalismo teológico, o que é uma corrente perigosíssima? Como uma reação nesse racionalismo, Schleimacher, um teólogo alemão, de 1768 a 1834, desenvolveu a sua teologia dos sentimentos, enfatizando, então, a análise das experiências religiosas e baseou também a religião nos sentimentos ou na consciência. Dizia que o cristianismo é uma religião dos sentimentos. Então, desse modo, a sua teologia transformou-se em antropologia e psicologia, e não cristianismo. Por isso, Karl Barth, um outro teólogo, considerou Schleimacher o ápice do liberalismo religioso. Ok? Terceira questão, a questão da consciência. Como é que o liberal age e pensa sobre a consciência? Então, essa forma de liberalismo teológico enfatiza a consciência como a base da autoridade. Nosso conhecimento é limitado e não podemos confiar nele, dizem eles. Por isso, os instintos morais básicos da alma humana passam a ser a base da autoridade. Um desses teólogos foi, na verdade, filósofo Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Ele encabeçou esse modo de pensar. Uma vez mais, então, a teologia passou a ser apenas antropologia, e não estuda acerca de Deus. Em todas as formas de liberalismo, de uma maneira ou de outra, a natureza humana é a fonte da verdadeira religiosidade, o que é um erro, e a Bíblia, então, é encarada como um produto apenas da razão humana, e não de inspiração divina, que contém ideias a respeito de Deus, do próprio ser humano e do mundo, o que é um erro aqui. E registra também o desenvolvimento histórico das experiências religiosas e crenças do homem, não sendo, como acreditam os conservadores, nós, os fundamentalistas, os conservadores, os ortodoxos, o registro da mensagem de um Deus transcendente que interfere no curso da história. Então, eles pensam bem diferente, eles divinizam a razão, colocam no âmbito da subjetividade, colocam a razão em um lugar mais elevado, uma autoridade mais elevada que Deus, os sentimentos também, acabam transformando o cristianismo em antropologia e psicologia, e dando não autoridade ao próprio Deus, ok? Segundo questão de autoridade, a autoridade da neo-ortodoxia, ou seja, da nova ortodoxia. A neo-ortodoxia, algumas vezes, é equiparada ao liberalismo, e outras vezes, ela é colocada como uma visão conservadora. O motivo para essa confusão é o seguinte, o fato de que ela rompeu com o liberalismo ao insistir que Deus, e não o homem, deve iniciar a revelação. Por isso, parece ser conservadora na sua essência, mas não é. Por outro lado, a neo-ortodoxia continuou ensinando uma visão liberal da Bíblia. Por isso, parece ser liberal, uma mescla, então, de liberalismo com ortodoxia. Então, para a neo-ortodoxia, a base da autoridade é a palavra, ou seja, o verbo, conforme diz a versão revista atualizada. Ao menos foi isso que expressou Karl Barthes, em 1886 a 1968. Contudo, a palavra é principalmente Cristo, e a Bíblia é a testemunha da palavra, mas ela faz isso de maneira falível, conforme afirmam os neo-ortodoxos. E a proclamação cristã resume-se a uma palavra a respeito da palavra. Ou seja, o Deus soberano tomou a iniciativa de revelar-se a si mesmo, centrando-se, antes de mais nada, na revelação de Cristo, seu filho. Então, os anos que Cristo viveu na Terra manifestaram o ponto mais alto da revelação cristã, e a sua morte foi o clímax dessa revelação. Ou seja, a Bíblia testemunha a revelação de Deus para eles, mesmo que seja interpretada por todos os cânones do liberalismo. Ou seja, a Bíblia, portanto, não possui autoridade absoluta. Sua autoridade é apenas instrumental, pois serve como instrumento falível por meio do qual encontramos Cristo, a palavra ou o verbo vivo. Foi nesse encontro de fé, no momento de crise, que Deus comunicou a si mesmo. E essa é a verdade absoluta, conforme os neo-ortodoxos. Ou o bartianismo, também é como é conhecido o neo-ortodoxismo. Então, esse neo-ortodoxismo procura sempre a objetividade na iniciativa soberana de Deus, e põe em prática a subjetividade nas experiências dos encontros de fé. Mesmo que a Bíblia esteja envolvida nessas experiências, não se permite que seja a própria palavra de Deus, o próprio Deus, o seu juiz supremo. Então, como nós estamos vendo aqui, a neo-ortodoxia carece de um padrão objetivo e externo de autoridade vinda do próprio Deus. Qual é a autoridade na teologia que é a nossa conservadora? Ou seja, na teologia conservadora, a base da autoridade é objetiva e externa ao homem. Ou seja, não está no homem, mas vem de fora do homem. E aí nós vemos duas correntes principais, o catolicismo conservador. Ou seja, no catolicismo romano, a autoridade final é atribuída à própria igreja, para estabelecer a verdade. A Bíblia, para eles, deve ser usada, mas precisa ser interpretada pela igreja e seus sacerdotes. Além disso, as tradições da igreja são, juntamente com as escrituras, fonte da revelação divina. Ou seja, os concílios ecumênicos e os papas, de tempos em tempos, fazem pronunciamentos considerados infalíveis. E, portanto, cabe aos membros da igreja a obrigação de cumpri-los. A igreja ortodoxa é similar, pois também coloca a sua autoridade na tradição, na própria igreja e também na Bíblia. Divide essa autoridade nessas três esferas. Apesar de os evangélicos rejeitarem a tradição como fonte de autoridade, é claro, deveríamos reconhecer que a autoridade do catolicismo não recai sobre o homem, como ensina o liberalismo. E como é que os protestantes conservadores pensam acerca disso? Ou seja, a palavra conservador exclui as bases da autoridade humana e subjetiva que tem no liberalismo, no neortodoxismo e nas demais correntes que nós já falamos. O termo protestantismo elimina a igreja como base de autoridade. Poderíamos dizer que esse é o ramo do cristianismo que limita o escopo da autoridade religiosa à Bíblia. Ou seja, as escrituras contêm a revelação subjetiva de Deus. E, portanto, as escrituras, a Bíblia sagrada, são a base da autoridade do protestantismo conservador, que é a nossa opinião, é o nosso posicionamento teológico. Então devemos ressaltar que o entendimento dessa revelação de Deus através da Bíblia envolve, claro, um processo racional de uma mente redimida, iluminada, de um compromisso de fé, nas questões não reveladas ou não entendidas, e também uma dependência do ministério de ensino que o Espírito Santo tem, e também uma consciência clara diante de Deus, e algum conhecimento das lições ensinadas pela história, a história humana aqui. Então, de forma prática, algumas vezes, mesmo que não o façam na teoria, os conservadores podem realmente chegam a negar que a Bíblia é a única base de autoridade. Infelizmente, alguns acabam caindo nesse erro teológico, tá? Mas, na prática, algumas tradições de denominações dão a seus credos uma autoridade equiparada também à Bíblia, o que é um erro. Ou seja, os credos podem fornecer declarações úteis a respeito da verdade, mas jamais podem ser juízes autorizados da verdade. Ou seja, as declarações dos credos devem sempre ser consideradas falíveis, porque foram escritas por homens, com possibilidade de precisar, às vezes, de tempos em tempos de revisão periódica, e constantemente submissas à autoridade da Palavra de Deus. E, na prática, alguns grupos atribuem à tradição e aos seus ritos a autoridade equiparada também à Bíblia Sagrada, o que é um erro. Ou seja, a igreja recebeu um mandamento divino para estabelecer diretrizes aos seus membros. Nós vemos isso em Hebreus 13, de 7 a 17. Mas também seus membros, seus líderes, são falíveis e precisam de revisão periódica e sempre devem estar submissos a uma autoridade externa superior, que é as Escrituras Sagradas. Ok? E, na prática, alguns conservadores também fazem da experiência religiosa a sua autoridade. Ou seja, dão valor tanto à experiência quanto à autoridade da Palavra de Deus. E essas experiências sadias são fruto da fidelidade à autoridade bíblica. Mas todas as experiências devem ser guiadas, governadas, controladas e filtradas pela Palavra de Deus. Ou seja, tornar uma experiência normativa, doutrinária e fonte de autoridade a cometer o mesmo erro lá do liberalismo, da neo-ortodoxia e também da igreja católica, da ortodoxia católica. Substituindo um critério objetivo, que é a Palavra de Deus, pelo existencialismo subjetivo. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso, esperamos de alguma maneira que você tenha entendimento sobre a questão da autoridade e como nós, cristãos, protestantes, ortodoxos, vemos a questão da autoridade. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus venha sobre você. São temas aqui, conceitos teológicos, né? Talvez alguns não ficaram muito claros, mas de alguma maneira esperamos ter abençoado você. Que Deus te abençoe. Coloque embaixo também os comentários se você quer aprender outros temas teológicos, conceitos bíblicos, temas da Bíblia que você gostaria que nós abordássemos nos nossos vídeos. Nós estamos à disposição para ajudá-los a crescerem na graça, na unção e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Valeu. Tchau.